Fala aí pessoal, aqui é o Mr. Silva trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje pessoal eu tenho mais um sneak peek da próxima atualização E hoje como vocês estão podendo ver nesta imagem agora Está aí a nova tropa Tá tudo em inglês tá pessoal Eu não sei como que vai vir o nome para o Brasil dessa nova tropa Mas em inglês tá o Kryon Eu não sei a pronúncia certa, me desculpem E eu não consegui achar uma tradução pra isso Então me desculpem aí Como vocês podem ver já está tudo atualizado Essa nova tropa, está na level 8 O total de vida dela é 1280 Ela vai custar 4 unidades no barco Igual a Azuka se eu não me engano O custo dela vai ser 14 mil de ouro O tempo vai ser de 8 minutos A velocidade dela vai ser moderada Não vai ser médio Vamos colocar assim O range, que é a distância que ela ataca É o médium também Que seria, acho que se eu não me engano Igual o Tank Eu não tenho certeza Ou então a Azuka Me desculpem Eu estou trazendo rapidinho a informação aqui pra vocês Eu acabei de ficar sabendo O dano dela, o dano por segundo vai ser de 134 Lembrando pessoal, isso é tudo no level 8 que ela está agora No atualizado E esse beam extension, sei lá A tradução seria o feixe de extensão Ou seja, o dano em área, vamos dizer assim De 7, acho que, sei lá, metros Não sei, 7 quadradinhos ali do bombite Aí eu vou estar lendo essa tradução aqui embaixo Que é Eu traduzi aqui pra vocês As Cryonis, né Congela edifícios inimigos Diminuindo sua velocidade E causando dano moderado Tenha cuidado Pois suas próprias tropas Podem ser atingidas pelo congelamento de feixe Ou seja, pessoal Ela é igual se fosse o choque Ou então a própria barragem Se você usar ela e não E tiver alguma tropa junta lá na frente Elas vão acertar essa tropa sul Então tem que saber usar essa nova tropa Tem que tomar muito cuidado E nessa outra imagem agora Está falando que o feixe de extensão Torna o congelamento Com mais tempo Conforme atualização Conforme vai aumentando Vai dando um upload Na tropa O que eu quero dizer com isso Tipo assim É igual o incendiário Vamos dizer assim No começo ele dá Vamos dizer 100 de dano Por segundo Conforme você vai evoluindo Ele vai aumentando Isso não é Isso não é nenhuma novidade E como vocês podem ver Nessa imagem agora Todas as tropas No barco Como vocês podem ver Na lancha A lancha está no level 21 Se eu não me engano Ou 22 E só cabem 6 em cada barco Elas ocupam bastante espaço E eu vou estar deixando agora De fundo para vocês Um gameplay Que eu achei no YouTube Tomara que eu não tome copyright Nesse vídeo Mas enfim Eu quero estar trazendo aqui para vocês A atualização Vão estar sendo usadas 6 cries Essa nova tropa 3 Quer dizer 6 não 3 barcos 3 lanches com ela 3 lanches com os granadeiros E 2 lanches com Os médicos Como vocês podem ver Agora Vai estar soltando As tropas ali E elas vão Tem um Como é que fala Um movimento Até que razoável No médio E como vocês podem ver Elas saem atacando Sai congelando tudo Elas acabam pegando As Como é que fala As construções As defesas De trás Porque ela É o A distância ali De 7 dela ali Então ela acaba pegando Bastante construções E ela Vai ser uma tropa Muito usada Com os granadeiros Como estão podendo ver Como estão podendo ver E E eu acho que Ela vai ser Meia pelona Porque ela deixa As coisas muito Muito mais lentas E E com o granadeiro Então o ruim Como vocês podem ver Os granadeiros Ficam atrás Então Eu acho que Elas vão ser usadas Somente com granadeiros Ou com Os Os carros Os carros lá Sem seus incendiários Porque Tudo que tiver Na frente dela Elas vão acabar congelando Então Acho que vai ser Uma tropa Vão ter que saber Usar essa tropa Porque senão Vão acabar usando E acabar pegando As tropas As suas próprias tropas Como Se você for Atacar de zucas Ou pesos pesados Então tem que tomar Esse cuidado Então pessoal Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Assim que eu tiver Mais Atualizações Sabendo mais Sobre atualização Eu vou estar Trazendo pra vocês No mais é isso Um grande abraço Valeu Falou Um grande abraço Um grande abraço